Música Oi gente, estamos de volta com o Pé na Cozinha Ah, eu estou com um avental hoje, eu não sei se é 2006 ou 2007 Décima, sétima... O que é o Fecho? Falei aqui com o nosso amigo Ramiro e o senhor Norberto Weiss Presidente e vice-presidente da rastra alemã Pô, temos que incrementar essa festa Mas refazê-la, repensá-la Vai me colocar grupo... Caipira, não, não, não Gaúcho tocando uma festa alemã Até pode ter aqueles palcos alternativos, etc Mas é festa alemã, é festa alemã O cara chega aqui para jogar bolão Encontra um terreiro de quilica Aí... Não, não, não é assim não Mas vai num bailão alemão Ah, porque hoje chega lá Tem não sei o conjunto lá Fogo não sei do que lá Para, né? Aí o pessoal também perde essa vontade de participar e tal Ah, mas porque Blumenau, olha... Ah, mas o povo trabalha Mas olha lá, é aqui, ó Ah, tem que ir piochado de alemão Ah, tá bom, gente Olha que delícia Olha, como... Meu... Pai do filho Não dá para passar por baixo Que às vezes eles falam lá Que querem passar por baixo do... Aqui do balcão Ele é fechado Mas às vezes eu tenho vontade de me esconder, né? Porque... Não, não Você não vai comer? Não Não, eu não Isso é outra história Aí, assim, ó Hoje, nós falando de educação Nós tivemos agora Sempre lembrando, assim, ó Os telespectadores Nosso programa é mais para a gente ficar Estar à vontade Saborear um vinho Uma água Uma comida E bater um papo E ficar Tranquilo Né? Nada de... Sem polemizar Sem... Sem querer criar confusões E... Mas, assim Nós sabemos o quanto é difícil Administrar qualquer coisa Até a família Não é difícil Tudo tem os seus próstates Os seus contos São ideias várias São... São entradas que às vezes você encontra, né? E tem que enfrentar Ou... Ou tem que... É... Recuar alguma coisa Eu sempre falei, assim Há... Há vários setores difíceis na prefeitura Eu estou na prefeitura Que eu conheço, assim, o envolvimento Desde o tempo... Eu era pequenininho Mas desde o tempo do bom tarde É... Faz tempo Já foi no século atrasado Já Seu Helmut Meu pai trabalhou muitos anos lá Trabalhou quase 50 anos Na prefeitura Tá? Então... Eu sempre estive envolvido ali E desde depois... Com o tempo do... Do... Do Nene Do Arteniver Depois fui trabalhar com o Danilo E assim por dentro Mais três setores Que eu acho, assim, fundamentais E difíceis de trabalhar Obras... Educação... Educação Nós estamos orgulhando Aquilo que nós pensávamos Poder ser um câncer Nós vamos ter Um desafio muito grande Na educação, Aurélio Porque Nós tivemos Algumas... Alguns desafios Estamos passando por Desafios financeiros A perspectiva de entrada Por exemplo De 5 milhões e 400 mil Do Fundeb Que foi uma solicitação Só nove... Sete estados Do norte De receberam esse recurso Em função do critério do IDH Então... Já tinha essa resposta Mas ela foi frustrada Nosso orçamento Porque foi colocado como receita Esse dinheiro E como despesa Essa receita não vai acontecer Então nós temos direto Na educação este ano Um desafio de 5 milhões e 400 mil Para cobrir Nós temos que resolver Esse desafio Na educação Só pedir uma coisa para o Gerson Gerson Pode desligar o ventilador Que faz o contrário aqui? Pode desligar o ventilador aqui? Não... O sugador aqui Sugar? Sugar? Sugar Obrigado, Gerson A fazenda Coincidentemente hoje Nós estávamos fazendo O planejamento estratégico dela Ela tem uma frente Que é ampliar a arrecadação Sendo justo Eu falava com o prefeito De três rios Do Rio de Janeiro Que foi o prefeito Com maior índice de votação No Brasil Foi o prefeito empreendedor Ele tomou algumas medidas Algumas mudanças de alíquota Para estimular o empreendedorismo Ele passou de três fiscais Para 29 fiscais E a fiscalização É para ser Cometer justiça Para você não ter Benefícios para A, B ou C Então você tem a frente De ampliar a arrecadação De fiscalizar E de fazer o controle Orçamentário Junto com a Secretaria de Administração O nosso desafio Falava com Por exemplo Aurélio Falava com funcionários Servidores de 28 anos 25 anos 18 anos E eu perguntei para eles Se nesse período Hoje nós estamos vivendo O pior cenário Orçamentário E eles disseram que sim Então não é uma São 20 e tantos anos E que colocaram para nós Esse desafio E aqui eu não estou Imputando a responsabilidade A, B ou C É um cenário que tivemos Cada prefeito ao seu tempo Buscou fazer o seu melhor Buscou deixar um tijolo Nessa cidade E é o que nós estamos Buscando fazer Mas este ano Vai ser um ano De cortes De economia De arrumar a casa Em algumas situações Para que possamos colher Os frutos De uma Desse trabalho Ao longo dos próximos anos E estamos Tendo três frentes Frente da economia Frente de ampliar Arrecadação Com georreferenciamento Por exemplo E a frente De captação de recursos No nosso gabinete Nós trouxemos Algumas responsabilidades A pedido do nosso prefeito Então nós trouxemos A participação popular Os conselhos municipais O meu bairro Meu lar Indo nas associações Ouvir as prioridades Trouxemos a captação De recursos Com o escritório De projetos Que é a outra frente O planejamento estratégico Dos quatro anos E da Rio do Sul Dos cem anos Pensando em 2019 Como é que nós imaginamos Da cidade O Nod falava Rio do Sul Passar de 50 anos Talvez eu vou embora O que ele queria dizer com isso Talvez não estávamos preparados Para ter mais de 50 mil Temos uma topografia Uma geografia Que nos comporta Então ele estava Um pouco à frente Do nosso tempo Que temos que reconhecer 10 a 20 anos Então ele colocava E eu trouxe também Aurélio O combate à corrupção E à transparência Aquilo que mais me afasta Pode ser o que mais me aproxima Que me afasta É a própria corrupção Que existe Muito forte O terreno é muito fértil No meio político Mas é o que talvez Me motiva também Para tentar combater Eu não posso ser exonerado Mas eu quero submeter-me A uma avaliação de desempenho Para quê? Eu tenho um Uma Um conselho Quando eu deito E esse travesseiro Vai gritar nos meus ouvidos Que estou ou não Fazendo um bom trabalho Com esse cuidado É o grilo falante dele É Porque o secretário Pode ser exonerado Eu não posso ser exonerado Mas eu posso ser exonerado Pela minha consciência Ou posso sofrer um impeachment Mas pela minha consciência Então eu tenho trazido A pedido do nosso prefeito Gariba Essas três funções básicas Planejamento Participação popular E o escritório de projetos Para trazer recursos Usar Os nossos deputados Usar o governo federal Que é do meu partido Usar o governo estadual Que é do vice É do partido Gariba Para que venha recursos Para Rio do Sul Porque temos essa realidade Necessária hoje É A gente às vezes Reclama Colocar dessa forma De um deputado estadual De um federal De um senador Embora Realmente Existe essa propensão Para passar a mão Do dinheiro público Mas aqueles que tentam Fazer alguma coisa Aqueles que procuram Realmente colaborar Eu fico imaginando assim Um deputado estadual É lógico que ele Às vezes vai puxar Para a sua região Mas ele não pode esquecer Porque ele é deputado Por um estado Então ele vai ter que também Querer fazer Se ele quiser ser reeleito Querer alguma coisa também Tem que pensar nisso tudo Não adianta Esconder Como diz o Nelly Conte Não adianta Esconder o sol Com a peneira Porque ninguém é bobo Porque sempre tem Aquela pretensão a mais Etc e tal Tivemos N pessoas No Rio do Sul Que não Eu só quero isso Daqui eu não quero mais E de repente Acontece alguma coisa Agora eu quero isso Agora eu quero aquilo Eu quero aquilo E cada vez mais Então Mas é de cada um E Aí eu fico Pô É difícil Porque assim Se eu tenho um milhão O cara recebeu Uma hipótese Um milhão de verba Mas um milhão Dividido Por Vou colocar assim Por cem Pô Isso vai dar dez Para cada um Entende? Eu não posso O que uma prefeitura Hoje faz com 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 dez Ou com cem mil Ou com Não faz nada É difícil E aí Obras Tem obras aí Que Aconteceram Eu acompanho sempre Até estava meio Meio Assim Temeroso Que fossem tirar A A Câmara do ar Durante Pela B.A. Ou seja Eu gosto de ser assim Realmente eu gosto Às vezes para dar risada Sou sincero Porque uma Tem cenas assim Homéricas E Às vezes até Por ser Com Companheiro E concordar Com determinado Importante do partido Eu ouvi uma coisa Segunda-feira Eu não gostei Realmente eu não gostei Porque Eu nunca Por exemplo Me disse Fundador disso Fundador daqui Rio do Sul Ou seja lá Eu fiz um monte De coisa Mas agora Chegar Num púlpito Por colocar Uma tribuna E se Dizer que Eu fundei isso Fundei aquilo Fundei aquilo Outro E tal Não sei o que Eu é que fiz Ninguém fez nada Sozinho Não Teve sempre um grupo Atrás Então eu fico Chateado com essas coisas Realmente fico chateado Porque falta Humildade E a pessoa ainda Se autodenomina Ou humilde Tá bom Às vezes Azeri tem razão É Eu acho muito azeri Entendi É verdade Mas assim Mas é engraçado As coisas vão Passando Tá E ó Não desligaram O alto-falante aqui Que esse Essa culpa aqui O que nós conversamos aqui É ouvida fora O cheiro da comida Que o pessoal Vem reclamar Que estava incomodando Está fora Ah meu Deus Brincadeira Bom Eu quero Olha Vou dizer uma coisa aqui Vou explicar direitinho Aqui pra vocês Essa caixa aqui Significa Tá escrito aqui em cima Se eu ganhar de presente Entre tantas coisas Paz Harmonia Amor E aqui dentro Eu tenho Trinta e seis Bilhetinhos Que correspondem Às trinta e seis Receitas Que me mandaram Certo Que é um presente Da Cardoso Joalheiros E a pessoa Vai receber Num programa Aqui No programa Logo em seguida Ao de vocês Tá Vai receber aqui Numa festa Eu vou gravar Fora daqui Da cozinha Vou gravar em outro Outro lugar Com música 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 Muita música E falando Da nossa querida Itália Que não é A funcionária Do Banco Brasil A Itália Lá Na Europa Pra dizer Como é que vai saber Quem ganhou Aqui eu tenho As trinta e seis Receitas E tem um número Ali embaixo Tem um número Não vou botar os um não Tem ó Vinte e seis Dezenove Dezessete Catorze Doze Cinco Um Eu tenho receitas De Itajaí Há pessoas que assistem Ao programa E aos outros programas Aqui O Tudo de Bom O Ah meu Deus Com estilo É Ao jornal E às vezes Até me digam Vinha a internet Tá Então você pode né Rio do Sul TV.com.br Você vai lá Assista ao programa E falar em Rio do Sul TV Vocês não esqueçam Que isso aqui Isso aqui É lá Da Aventura Imóveis Lá de Trombudo Central Tá Eu preciso ler o nome Porque eu andei falando Uma besteira Que esse dia Eu disse que fazia Imóveis no negócio Que é mentira Olha MDF Ardosa Granite Silestone Ota Tudo Quarto Newstone E assim por dentro Tem Pra todos os Campos da sua casa Existem Imóveis Feitos nesse dia Então assim Vão sortear Porém Ó gente Fique à vontade Eles estão se amarrando Eu tô triste Eu tô triste Não Eu vou pro segundo tempo Agora com o maior prazer Eu não sabia Que cor trazida Eu me lembrei assim Não sei porquê Tá Mas assim É vermelho Né Então Jean Franciano Todo programa Eu faço questão De deixar uma lembrança Com as pessoas Que aqui vem Né Uma lembrança do programa Eu não sei se tu é bom de cozinha Tá Talvez Eu acho que a Franciano Vai melhor Né Eu não sei Então Eu passo as mãos dela Um agradecimento O fundo do meu coração Abre aí Perto É Que coisa bonita E Ah mas olha aí Muito propício É Claro que tem que combinar com a bolsa Que legal E Aurelio Eu quero te agradecer Assim E aproveitar essa tua deixa aqui E te prestar assim Uma rápida homenagem Tá Porque Hoje tu te confunde Com a história da nossa cidade Então tenha certeza Que serás lembrado muito Não 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 Pelo amor de Deus Não já né Não Em vida também Mas A tua contribuição A tua dedicação A tua paixão A tua A tua Tuas dicas Né De maneira geral Que você sempre contribuiu Seja em todas as emissoras Em todas as escolas Na tua passagem pela prefeitura Rio do Sul Tem algumas figuras emblemáticas Tem aquelas folclóricas Verdade Verdade Você é uma figura emblemática Né Que Ajudou essa cidade Ser um pouco melhor Do que ela já foi Né Deixasses um Eu falo uma passagem bíblica Quando a pessoa passa Pra algum lugar E deixa um perfume Tu deixou o perfume Onde tu passaste E de verdade Então Por isso que eu não uso perfume Deixei Tudo na minha passagem Passagem pela tua ação Pela tua obra Obrigado Obrigado Eu fui N vezes embora daqui Né Abandonei quantas coisas aqui Verdade E voltava Porque aqui realmente é assim Quem bebe dessa água Volta É impressionante Rio do Sul é Com carinho Né Embora eu tenha nascido Na futura cidade Do turismo brasileiro Todo potencial Eu queria que tivesse A mão de americanos Daquilo ali Pra ver Se não tava Riachuelo Beijo grande A minha Riachuelo Onde eu nasci Quando Esquece Tá Eu vou pedir A dona Franciane Agradecendo já E já vamos anunciar Quem é a ganhadora Eu não sei qual é a joia Tá gente Dezoito quilates Um que morde Lá dá Cardoso Joalheiros Por favor Pode dizer Número 25 Com licença Posso puxar o zoom aqui Ou Ou Ah meu Deus Cadê na minha gaveta Ah tá aqui Vou puxar o zoom aqui Agora Como é que é Aqui Aqui Ó Onde é que tá aqui Não pega né Não pega né Não pega né Pegou Pegou Mas como é que eu não vi Pegou Então tá bom Deixa eu voltar lá Ó Desculpa quem nem gosta Que eu trabalho com esse zoom aí Mas foi pra mostrar o número Agora nós vamos olhar aqui Que eu não sei de quem são As Que eu numerei Todas Tá tudo misturado 25 Eu não acredito Vai ter Que vir Receber Ela disse que não viria Vai em a filha Não Sofrer de ameixa preta Sofrer de ameixa preta Quem mandou isso aqui Diz que a mãe dela faz como ninguém É uma tal de Alessandra A filha Uma das três filhas da Sula Eu não acredito Meu Deus Não tinha cor nenhuma Vou destacar ali Nem fala Nem fala Então Alessandra Parabéns Diz que a tua mãe fazia sofrer de ameixa preta Mandou sofrer de milho Mandou Ah, mandou Várias Várias Mandou várias Receitas Realmente E Tá aí Levou a joia Do Cardoso Mas Vai lá receber Nós vamos gravar o programa Semana que vem Com música Vai ter que ir lá E receber das mãos da filha Senão não vai entregar Entende? Eu não conheço a família Eu não sei quem é Não, mas é verdade Veio de Itajaí Veio de Ituporanga Veio do Cantagalo Veio do Fundo Canoas Veio de Lontas O pessoal assiste via televisão E agora O seguinte Se você quer ganhar Vocês viram aquelas caixas de doce da Dom Bombom Gente, eu encantado com aquilo Eles vão fazer uma caixa especial Para o seu namorado Para a sua namorada Ou para a sua esposa Ou para o seu esposo Aurelio Dávila Não esquece Geisson Aurelio Dávila Arroba Uol Ponto com ponto BR Ali embaixo Bonitinho Aurelio Dávila Arroba Uol Ponto com ponto BR Ou Rio do Sul TV Ponto com ponto BR Lá não Entra lá Fale conosco Mande Conte uma Como Como é que ele me conquistou Ou como é que ela me conquistou Conte uma historazinha rápida O Geisson eu já sei como é que foi Ele contou Já sei O Jean e a Franciana eu não sei Mas Sejam casados Não importam Namorados Eternamente Mande uma historinha Pequeninha Ela me conquistou Dessa forma Ele me conquistou Dessa forma Mande Até dia 12 de junho Jean muito obrigado Carinho muito grande Recebê-lo aqui A sua esposa Franciane Muito obrigado Por sua presença Porque ela fala demais Ela fala muito Mas valeu A presença Às vezes importa Muito mais Do que Mil palavras Por que? Porque dá apoio É uma presença Estou do teu lado Certo? Um beijo no coração De todo mundo Vem A família Toda a família Xavier Adliz Parabéns Parabéns A ganhadora Alessandra Brincadeira Até semana que vem Se Deus quiser Nem você Com o pé na cozinha Oferecimento Instituto Internacional de Idiomas 3521-2467 E aí . . O que é isso?